Olá, hoje estou aqui para falar um pouco sobre a parafusadeira com acessórios modelo SCD-12S2K da Stanley. Essa parafusadeira da Stanley é ideal para trabalhos de alta performance e produtividade, principalmente em madeira. Seu torque é de 26 N e a capacidade de perfuração é de 6 mm em metal e 19 mm em madeira. Ela possui mandril de aperto rápido, 20 posições de torque, função furadeira, duas velocidades mecânicas, luz de LED, velocidade variável e reversível e empunhadura emborrachada. Duas baterias de 12 volts e 1,5 amperes, carregador bivolt e essa maleta com 100 acessórios que inclui 14 bits de 2 polegadas, um adaptador para soquete de 2 polegadas, 32 bits de 1 polegada, um alongador, 7 pontas Philips de 4 polegadas, 10 pontas bits sextavadas, 5 soquetes sextavados, uma chave para soquete, 8 parafusos, guia para medição de diâmetro, 5 brocas para madeira, 5 brocas para alvenaria e 10 brocas para metal. E se você também é apaixonado por ferramentas e quer adquirir a sua, clique no link que está aqui na descrição, acesse o nosso site e faça seu pedido. A gente entrega em todo o Brasil. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo da Fábrica FK. Não deixe de curtir, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais que é lá que você vai descobrir nossas melhores ofertas. Não deixe de acompanhar também o nosso blog que está sempre recheado de dicas e tutoriais para você. Te vejo já já no próximo vídeo. Tchau! Tchau!